Música Nossa, apavorei, né? Porque você vê lá, tá o SAMU, tá tudo. Ai, disseram que tinha uma bomba. É sempre problemas nessa escola, tem. Pô, a gente fica apavorada, né? Música Por procedimento a gente não chegou perto, né? Esperando mesmo a equipe especializada. Música Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá no ar o Brasil Urgente, que fala do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, aqui na tela da Band Campinas. Movimentação em Limeira com suspeita de bomba, duas escolas afetadas, desespero de paz, preocupação dos alunos. É o que a gente mostra pra você nesta tarde de terça-feira, dia 29 de outubro de 2013. É o seguinte, com essas imagens que você viu aí na tela da Band, de uma movimentação intensa da polícia, a intervenção do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Nós vamos pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho mais detalhes pra você desse caso e de muito mais aqui na tela da Band. Acesse lá facebook.com barra rodrigo ponto salomão ponto 790. Tô esperando a sua participação, volto daqui a pouco. Não saia daí porque eu tô te esperando. Tô esperando a sua participação, volto daqui a pouco.